Voltar para a minha mamãe Obrigado para a mamãe Feijão Feijão, mamãe Já estou buscando a minha mamãe Já estou buscando a minha mamãe Tchau, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Você agradece a mamita e não leva a mamita Obrigada Fala sério, mamãe Axé para todo mundo Axé Que dia é hoje, está vinte? Não sei Dia doze de maio Dia doze de maio Hoje, há um ano atrás A gente estava lá em Curitiba Na casa da tia Renatinha Belamino Passeando com o tio Bruno Tia Renatinha Tudo de bom nessa vida O Davintinho está indo para a creche Ele não está indo para a escola Ele está indo para a creche da escola A escola ainda não está funcionando Tem gente confundindo as bolas aí Infelizmente a escola ainda não vai funcionar tão cedo Está vindo o carro ainda Está vindo o carro ainda, vinte? A escola só vai funcionar Lá para o mês que vem E olha lá, encosta mais né filho E olha lá Se funcionar né Acho que não vai funcionar esse ano ainda a escola Estou achando né Mas é isso, vamos lá para mais um dia Começando agora dia doze Terça-feira Está fazendo o templo nublado Hoje a previsão é vinte e quatro graus Ontem fez trinta graus durante o dia E agora está fazendo dezesseis graus Oito e meia da manhã E quero dizer aqui que ultimamente o da vinte na escolinha Aliás na escolinha não Na creche da escola Ele está gostando bastante Está gostando lá filho? Sim O que você está fazendo de bacana lá? Brincar Brincando? É que é o seguinte Lá na creche eles passam o dia lá O dia todo lá né Então Tem que levar a marmita E a merenda eles dão lá Que é só porcaria a merenda né filho Não é Não é não? Tem batata doce Batata seca Ah é? É Então não é só porcaria não né Não é só porcaria Só tem pouquinho porcaria É né Você quer saber? Sim É É É É É É aburá Aburá? O que que é aburá em português? Não Não sei Óleo 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 Só está comendo óleo Coisa oleosa né É Só está comendo óleo Pois é Eles ficam o dia todo lá O que que eles ficam fazendo? Eles ficam Drincando e fazendo palhaçada O que eu vi eles fazendo palhaçada? Que lá eles tem um horário para tudo também claro né Então Diferente da escolinha Eles tem um horário para fazer o dever de casa que eles as professoras lá fazem eles fazer o dever de casa que pegou lá da escola né e depois eles tem televisão lá eles vêm televisão desenho Oi rapaz Oi rapaz Eles tem atividade lá fora também Graças Oi Tem até Tom e Jerry Tem Tom e Jerry lá? É Então eles fazem atividade lá fora no caso não sei quanto tempo acho que Tem até Tom e seus amigos Sério Sim Durante o dia eles vão ficam uma hora lá fora brincando no na área de esporte lá da escola propriamente dita Isso ele dá agora parou e olhou direitinho tá certo garoto tá ficando esperto hein Então Tem que ver atrás também e frente É Aí Eles ficam lá no grão do lado da escola brincando correndo fazendo atividade lá fora Depois eles entram vão merendar fazem mais algumas atividades até a hora de os pais ir buscarem No caso do David ultimamente No caso do David ultimamente a professora falou que ele não quer nem brincar lá fora direito Mas hoje vou brincar pai Mas hoje vou brincar pai Tá bom mas a professora falou que ele muitas das vezes ele não quer ele recusa ir lá para fora porque ele quer ficar fazendo origami Mas não vou fazer mais Só vou fazer para quando acabar Ele ultimamente ele está adorando fazer origami Ele faz várias coisas várias dobraduras aí de papel até dinossauro ele está fazendo É que eu gosto de dinossauro Ontem ele chegou com um lutador de sumô feito de origami E fez uma caixinha de lixo em miniatura Ele está adorando fazer origami A Lua comprou um livro de origami Que tem zapos Lá no Daiso E ele está adorando Está fazendo E a professora falou que Quando ele chega em casa com os origami Bem difícil Aí eu falo assim Quem foi que fez isso David? Daí ele fala Foi eu E eu não estava acreditando que era ele Pensava que era a professora que estava fazendo para ele Aí Esses dias A Lua falou para mim que Ele chegou para ela e falou Mãe eu vou fazer um origami Aí ele pegou o livrinho lá Foi lá para o quarto Quando ele voltou Ele voltou com o origami pronto E era um origami difícil E a Lua ficou impressionada Vai lá David Levante a mão né Isso A Lua ficou impressionada Pelo origami que ele fez sozinho E na visão dos japoneses É É Babai Você está crescendo aqui em baixo É Tem mato né filho Por quê? Na visão dos japoneses É As crianças que gostam De fazer dobradura de papel Que é o origami São São mais voltadas Para estudo Gostam muito de estudar Gostam muito de estudar Essa é a visão dos japoneses Eu não consigo nem fazer Nem avião E esses dias o Da Vinci fez um avião cara Eu fiquei impressionado cara Eu não consigo Olha está fazendo direitinho Está certo Da Vinci Estou gostando de ver hein Fazendo bastante atenção nos carros né E bicicleta também né filho Porque bicicleta é perigoso Bicicleta é perigoso Aí Tá É Ele fez um avião Bem bacana Que eu nem Nem avião consigo fazer Vem cá Vem cá Pare O meu pai Não responde comentários Nem de coração Mais 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 Você tem uma pergunta Manda um zap Porque Porque ele responde Daqui na descrição Fica Fica Mas Se você que vai convidar Muito obrigado Isso aí É fato Mas Fazer o que também né É Cada macaco no seu galho É isso aí O Da Vinci está olhando bem Vê se vem carro Vê se vem bicicleta E atravessa Está muito bom hein Da Vinci Estou gostando de ver hein A partir de agora Sempre assim Isso Tem que fazer Para sua segurança Isso mesmo Hoje é Hoje é Hoje é Nublado É hoje é nublado Está nublado Está nublado Kumori Significa nublado E o que que está escrito na pasta Na pasta Do Da Vinci aqui atrás Isso aqui é uma capa Como eu já falei né É uma capa Que coloca na pasta Só do Da galera da primeira série Está escrito Cuidado com o estudante É para as pessoas que estão andando de carro Bicicleta Vem atrás Para ficar prestando atenção em você entende Você Porque você ainda é pequeno Por isso que está escrito É Cuidado com as crianças Mas é isso então pessoal Obrigado por mais essa Essa companhia E era só para deixar registrado O que que o Da Vinci está fazendo Na escola Na creche da escola Todos os dias E que ele está gostando bastante Amanhã é quarta-feira Dia 13 Ele vai folgar Porque a gente vai estar de folga É Do trabalho Então A creche está pedindo Para que Se os pais forem folgar Ou não estiver trabalhando Para não vir Para a creche Justamente Por causa dessa maravilha Que está acontecendo Então Axé para todo mundo Axé para todo mundo Muita paz Muita luz Axé Essa aqui é a caixa normal Que ele faz sempre Caixa de colocar lixo Que a gente usa Para colocar lenço Que a gente usa o lenço Para não ter que estar Abrindo o lixeiro toda hora E te deixa em cima da mesa E tal Aí usa E essa aqui dentro Não dá nem para ver Tem uma caixinha aqui dentro Que é a caixinha que ele fez Miniatura Olha Tá aqui Caramba Olha que difícil De buscar ela aqui Deixa eu buscar ela aqui Olha só O tamanho da caixa O tamanho da caixa que ele fez Cara Então tipo assim Rapaz Tá Tá numa de De fazer origami Que é uma coisa Tchau 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 Tchau